Da audiência pública, eu queria começar aqui saudando todos os segmentos representados, mas eu vou fazer uma saudação especial aos companheiros do movimento de calma. E por que essa saudação? Porque com mortes acontecem que muitas vezes segmentos de sociedade falam e não são ouvidos. Eu vi aqui dentro dessa casa, em várias audiências públicas, o movimento sindical, estou vendo aqui o Sérgio, estou vendo o sindicato dos seus lugares, praticamente dizer, sem esbancar o profeta ou adivinho, que essa questão ia acontecer.